Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Prefeitura de Itapes firmou na última sexta-feira, 29 de janeiro, o contrato com o Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para Desenvolvimento Humano, o IB Saúde. O Instituto conhecido como IB Saúde executará no Hospital Nossa Senhora do Carmo os plantões médicos no atendimento de urgência e emergência através de profissionais médicos. O IB Saúde passa a gestionar o atendimento médico do hospital a partir desta segunda-feira, 1º de fevereiro.